Continua! Quase lá! Quase lá! Sobe! 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 Fala, Hex Nautas! Estamos aqui na academia T2 Os nossos patrocinadores da temporada 2017 Hoje eu vou conversar aqui com o Adriano, tudo bem? Tudo certo? Certo! Fala, galera! Tudo certo? O Adriano, ele cordeira aqui a academia E também já foi atleta do Tibo Rex São umas temporadas atrás, só que por motivos de bichice maior ele acabou saindo da equipe Deu uma coisinha dada no ombro e ele resolveu sair Então hoje a conversa é com ele pra vocês conhecerem um pouquinho da estrutura E também de como funciona a Academia T2 aqui em Tibó Adriano, eu queria que você falasse um pouquinho pro pessoal que acompanha o Hextube O que você já conviveu no futebol americano, quanto tempo faz, quanto tempo você jogou E qual que é a tua experiência dentro do esporte Bom galera, eu joguei no período em que na verdade o Rex ainda era Heels Eu acho que o esporte estava em um período de transição Até estava em crescimento na época A bichice cujo qual o meu galera falou foi grande Eu tive uma... 2 metros e 10, negro, forte Realmente foi complicado Eu quebrei uma clavícula, uma das duas Então isso me afastou do esporte por um período E acabou tendo divergências que me afastou dele até então Eu tive aí um ano e meio de convivência com o futebol americano Eu acho que quem convive com isso, quem joga, vê mesmo o que é a paixão do futebol americano Então por essa e por outros motivos que a gente resolveu apostar nesse... Eu não diria um patrocínio, eu diria nessa parceria É uma parceria Nessa nova parceria com vocês Então só para quem assiste, você já tem uma visão do que é o futebol americano Agora para quem participa da família, do que é realmente, no caso agora o Rex O que nasceu como Rhinos é que sabe o que realmente acontece lá E olha, eu não tenho como explicar para vocês, só quem realmente joga ou participa ou tem familiar participando vai ser do que é o futebol americano Verdade, e eu queria que você falasse um pouquinho também do que você aprendeu do futebol americano E o que você pode levar contigo hoje na tua área profissional, por exemplo E falar um pouquinho da tua área profissional Quanto tempo você trabalha nessa área, o que você faz exatamente aqui na academia E conversar um pouquinho com o pessoal sobre isso Eu acho que a primeira coisa do futebol americano é assim, o que eu posso dizer para vocês é Nunca tem jogo perdido Isso é verdade Seja isso no futebol, seja na vida real Onde é o momento que você tem garra, você tem capacidade e você vai atrás de um resultado que você consegue A gente passou por isso várias vezes Alguns O coach Amadeu, dia sempre lutado para a gente Você lembra da relação de lutado com pedras? Tu lembra de lutado para o Amadeu? Depende de qual, ele tem tantos Cara, eu não vou lembrar se não tem que cortar essa parte A vida não é feita de flores? A vida não é a mãe de rosas Não é a mãe de rosas? Não É, não, a vida não é a mãe de rosas É, ele fala alguma coisa com o Flor Mas que seja, agora voltando à fala séria Desde o início o Amadeu foi ícone para a gente em relação a isso Ele colocava grandes dificuldades e teria E quanto mais forte o treinamento seria Forte de qualquer questão de brincadeira Maior será o nosso resultado Então o que eu posso ter do futebol americano Assim, aprender que ter uma família Ou seja, aprendi que assim ó Seja qualquer tipo de pessoa Seja pequena, seja forte, seja gordo, fraco, rápido, magro Dentro dessa grande família todo mundo tem sua função e é tão importante quanto um quanto o outro Isso pra mim é fundamental E agora, como sempre tem um desafio E eu acho que Como é uma academia de musculação Como você é personal Eu acho que o desafio mais bacana é a gente fazer um treino Fazer um treino junto Fazer um treino junto Treino pegado pra mostrar O que a academia pode Pode, é... Pode o que? Pode o que? Pode oferecer Pode oferecer Pode oferecer pro Rex também Tudo, todo o potencial Toda a palhaça que vai conhecer um pouquinho mais da academia Da sala de musculação Já vou mostrar um pouquinho pra vocês E já vou aproveitar e fazer um baita treino então Aqui na academia T2 hoje Fechado? Fechado Hoje é peitolas Vocês lembram da bichice? Agora vamos ver quem vai me focar Só tenho uma coisa a dizer Só tenho uma coisa a dizer Esse cara aqui pode parecer grandinho e tudo mais Mas ele tem um coelho branco desse tamanho Um coelho? Um coelho branco desse tamanho? Coelho não Coelho não Que ele se caga de medo do coelho Então assim, uma pessoa que tem medo de um coelho branco desse tamanho Não dá pra ter muito respeito Ele tem sangue nos olhos Eu vou mostrar o coelho pra vocês, espero Não, sério, ele realmente tem medo do coelho Realmente ele é bravo Ah, o cara me levantou um eu em cada braço Tá louco? Quer comer ratãozinha de gato aqui, ó maninho, ó O peito de a perda, hein? Vai Ah, caralho Boça Ah não, velho, não dá aqui, ó Boça Boquinha Ai, que que é? Parece um viking Vai, vai Caralho Lado do escuro do Rex Boa 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 Galera, estão todos convidados a participar, seja modalidade de treino quando for, só venha até a recepção da academia, agende sua aula, venha, participe, faça como a gente tá fazendo né, Bileli? Isso aí. Dedique um pouco do seu tempo a si mesmo. Um abraço, galera. E não é do T-Rex, é do Rhinos, hein? É do Rhinos e do Rex, os dois juntos. Valeu, Daniel. Obrigado, hein? Valeu, galera. Soltou? Soltou. Ae, beleza? Vai. Música Música Saiu! Ae, galera! Ae! Música 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 Obrigado.